Toda quinta-feira temos o quadro Viva Bem com a doutora Ana Escobar, ela já está aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Queria aproveitar para te parabenizar. Essa semana tivemos o dia do pediatra. Vale lembrar, né, doutora Ana Escobar é pediatra. Obrigada, Stephanie. Boa tarde a todos. Obrigada, viu? Bom, doutora, apesar da senhora ser pediatra, a gente costuma falar até de outros assuntos sempre aqui, né, Covid-19 e hoje saúde mental. A gente fala agora por causa desses últimos acontecimentos, né, nas Olimpíadas. Principalmente envolvendo a Simone Biles, né? Exatamente, envolvendo a Simone Biles. Saúde mental dos atletas nas Olimpíadas tem que ser muito bem trabalhada e muito bem cuidada, vamos dizer assim, né, doutora? Nossa, e é mesmo, viu? Bom, pediatra, né, a gente fala um pouquinho de tudo, porque criança, acompanhar criança, criança e adolescente, né, exige da gente um pouquinho de conhecimento em todas as áreas, né? Então, é bom, porque pediatra, né, e aqui já vai, né, uma homenagem aos pediatras, um beijo carinhoso a todos os colegas pediatras, né, também por isso. Tem que saber tudo. Pediatra é... tem que estudar muito. Então, vamos lá, gente, olha, é isso. A Simone Biles fez a declaração, né, de que estava mentalmente, vamos dizer assim, cansada e por isso, com muita pressão, pressionada, é a melhor expressão, né, muito pressionada e por isso desistiu dos Jogos Olímpicos. Então, na verdade, a gente tem que respeitar muito o que ela disse e essa atitude dela, porque essa atitude dela, na verdade, imagina, uma campeã, né, que ela é, a melhor do mundo que ela é, mostra pra todo mundo, olha, existem sim problemas emocionais que podem impedir a gente de executar aquilo que a gente mais sabe e não é vergonha nenhuma a gente dizer isso, não é vergonha nenhuma, ao contrário, todo mérito do mundo pra ela. Agora, a gente tem que entender, sim, que esses atletas todos que estão lá, vocês já imaginaram a pressão que eles ficam pra ter um resultado, principalmente os melhores, né, então tem que ter um preparo emocional gigantesco, muito grande, porque a pressão a que eles são submetidos é enorme, então entrar no que a gente chama de estresse, burnout, exaustão, cansaço extremo mental é muito fácil, então eles têm, além de serem campeões olímpicos nas suas modalidades, eles têm que ser campeões também na saúde mental, portanto, gente, o preparo emocional de todas as pessoas, em todas as idades, mas principalmente nos jovens, é muito importante. A gente pode entender, por exemplo, se a Simone Biles tivesse dito assim, olha, gente, eu tô com problema no fígado, ou tô com uma apendicite aguda e vou ter que desistir das Olimpíadas, todo mundo entenderia facilmente, agora, quando ela fala, olha, eu tô com realmente uma pressão mental gigante, vou ter que desistir, algumas pessoas falam, o que é isso? Ninguém entende. Então, existem, sim, situações do corpo e situações da mente, e olha, parabéns a Simone Biles, que teve a coragem de dizer isso pra todo mundo, e isso é realmente, como eu falei, abre a porta pra muitos que estão na mesma situação, não se sentirem ainda mais pressionados de ter uma situação e não poder dizer, né, isso é pior ainda. É admirável não só a coragem, como também a capacidade de reconhecer seus próprios limites, né, doutora? Hoje eu li uma frase, as pessoas têm burnout porque elas acham que descansar é uma recompensa e não um direito, e isso também entra aí, né, na questão da saúde mental toda, a gente tem que saber o nosso limite e saber que a gente merece ter as nossas pausas também. Todo mundo, gente, a gente tem que ter as pausas, é óbvio, eu falo, a própria pediatria, eu amo a pediatria, não seria outra coisa na vida, mas eu falo, é que nem, por exemplo, um bolo de chocolate delicioso, se você ficar comendo esse bolo todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo, uma hora empapulsa, né? Então, é exatamente assim, isso vale para todas as profissões, isso nos atletas é exacerbado agora nesse momento olímpico, mas vale para todo mundo, quer dizer, a gente tem que ter, sim, nosso trabalho, a gente gosta, as coisas que a gente faz, mas necessariamente a gente precisa dos momentos de relaxamento, de descanso, de paz, de paz de espírito e a gente tem que trabalhar esses momentos para que eles aconteçam e eles, de fato, são importantes na vida de todos nós, crianças, adolescentes e adultos. Eu acho interessante, doutora, a gente abordar também a questão da Simone Biles também, né, para mostrar que na ginástica elas começam muito novas também, né, puxando até para o gancho da senhora como pediatra, né, trabalha com crianças e adolescentes, essas ginásticas começaram muito novas, a Flávia Saraiva, por exemplo, que agora só me lembro da idade dela, né, mas na Rio 2016, por exemplo, ela tinha 16 anos e já competiu, chegou na final com a pressão da torcida enorme e ela lidava muito bem com isso, né, e a Simone Biles também parecia, para muita gente, eu acho que o fato da Simone Biles ter vencido tantas medalhas e agora ter reconhecido esse limite dela, né, que é uma coisa totalmente louvável, acho que esse estranhamento vem daí também, né, mas dá para identificar o problema, né, doutor, elas começam muito novas também, né, é uma coisa a se pensar dentro do esporte. Toda razão, Leandro, toda razão. O que significa começar muito novo é assim, as pessoas já começam a botar pressão nos adolescentes muito novos, olha, você tem que ser bom, você vai ser isso, você vai ganhar uma medalha, você vai, você vai, você vai. E aquele adolescente que não tem maturidade ainda pela própria idade, ele vai se sentindo pressionado, gente, uma hora explode, né, uma hora explode. Então, é isso, a gente tem que ter, isso vale principalmente para todos os pais, não coloquem pressão nos seus filhos, assim, desse tanto, né, porque isso pode realmente fazer muito mal e faz, né, para todos esses jovens que daí são obrigados a suportar uma carga que muitas vezes não dá para eles, né. É isso, doutora, muito obrigado por essa reflexão, por essa conversa, trazendo também esse assunto, né, envolvendo as Olimpíadas aqui para o Estúdio CBN, a gente que fala das Olimpíadas com certeza, né, todo dia aí até o dia 8 de agosto a gente vai ter competição e é bom a gente trazer então essa conversa, esse papo aqui para o Estúdio CBN através do quadro Viva Bem. Muito obrigado, doutora, e até semana que vem. Se Deus quiser, estamos aí. Um abraço, doutora, e até semana que vem. Tchau, gente, beijo.